A pandemia do novo coronavírus fez com que muita gente passasse mais tempo dentro de casa. E uma das maiores plataformas do mundo cresceu com a quarentena, proporcionando entretenimento de graça em uma época em que o distanciamento social ganhou força. Você já reparou como o nosso dia é rodeado de informações? São notícias, videoaulas, músicas, esportes, meditação e muita diversão. E tudo isso está ali na palma da nossa mão ou a um clique na tela do computador. Agora dá para imaginar tudo isso sem o YouTube? A maior plataforma de vídeos do mundo conquistou ainda mais espaço entre os brasileiros nesse ano tão conturbado. Nos últimos meses, nós acabamos passando mais tempo em casa devido à pandemia do novo coronavírus. E com isso, cresceram os acessos à plataforma, aumentando o tempo de permanência em frente ao computador, pela tela do celular ou pelo acesso às TVs. Isso tornou o YouTube ainda mais relevante para os brasileiros, ajudando a revelar uma tendência sobre o nosso comportamento. Desde março, 91% dos usuários passaram a navegar bem mais na plataforma. E 54% disseram que vão usá-la ainda mais. Seja assistindo vídeos para relaxar, aprender uma nova habilidade, pesquisar produtos e marcas ou simplesmente para assistir shows sem sair de casa. Esses números foram divulgados durante a sexta edição do Brandcast, que trouxe novos dados sobre o consumo de vídeos no Brasil. Bom, 2020 foi um ano de muitas mudanças e as pessoas foram buscar no YouTube ajuda. Mais de 105 milhões de adultos, todos os meses, foram para o YouTube em busca de informações confiáveis, orientações de saúde, como estudar, como se exercitar, como cozinhar em casa, entre várias outras coisas. Os usuários também acreditam que o YouTube é uma plataforma para lutar contra o preconceito. O maior site de compartilhamento de vídeos do mundo se transformou em uma parte da cultura digital dos brasileiros.